Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia leituras das cidades de mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias Um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades Campo Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas nas cidades brasileiras. No quarto e último episódio desta segunda temporada, apresentaremos o capítulo Por uma Geografia das Redes da obra A Natureza do Espaço, de Milton Santos. Nesse capítulo, Santos aborda as redes nos seus aspectos de realidade material e dado social. É assim que para o autor, as redes não são apenas uma entidade técnica, mas sociotécnica. Com base nessa ideia, demonstra que a existência das redes é inseparável da questão do poder. E para entender como essa teoria nos ajuda a pensar o papel da circulação e seletividade da fluidez nas cidades contemporâneas, Bruno Cândido, doutorando em Geografia Humana pela USP, é quem apresenta os pontos centrais do capítulo. Aproveite o podcast. O ponto de partida deseja a todos. Uma boa viagem. Sou Bruno Cândido do Santos, sou doutorando em Geografia Humana pela USP e hoje fiquei incumbido de apresentar um texto que eu gosto muito, já li mais de cinco, seis vezes, até para outros grupos de estudo, desde os meus primórdios na graduação, vamos dizer assim, que é um capítulo fabuloso do professor Milton Santos, que está no livro chamado A Natureza do Espaço, o nome do capítulo, que é o 11, por uma Geografia das Redes. Eu queria começar rapidinho falando um pouco do livro propriamente, que é uma obra-prima do próprio autor. Explico. Milton Santos nasceu em 1926, morreu em 2001, inclusive semana passada completou 20 anos da morte desse brilhante geógrafo brasileiro. E por que ela é uma obra-prima? Porque ela sintetiza e fecha uma série de debates que ele iniciou na década de 60 e 70 e que ele traz em algumas outras obras dele, como Espaço Dividido, Por Uma Geografia Nova, Espaço Cidadão, Urbanização Desigual, Técnica e Espaço e Tempo. Ou seja, por esse livro, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, ter sido publicado em 1996, ele fecha questões que Milton Santos tinha deixado abertas e, claro, enseja e abre tantas outras para o debate. É uma obra de tamanha edição e de tamanha multiplicidade temática que, ao mesmo tempo que ele fecha algumas discussões, ele abre tantas outras. Então é uma obra de referência, um dos livros mais procurados e solicitados dentro da própria geografia e também com uma certa abrangência, uma certa capilaridade em outras áreas do conhecimento. Então, trata-se de um livro clássico da geografia brasileira, embora não seja um livro tão antigo assim, seja dele no final do século passado. E no capítulo 11, Por Uma Geografia das Redes, esse capítulo fica na terceira parte do livro. O livro é organizado em quatro partes. A primeira delas é Uma Ontologia do Espaço, Noções Fundadoras, então ele está explicando o que é o conceito do espaço, que é um conceito muito caro da geografia. Na segunda parte, ele traz a produção das formas-conteúdo, então ele continua falando do espaço, de divisão territorial do trabalho, da relação espaço-tempo. Na terceira parte, ele fala Por Uma Geografia do Presente, e aí se insere esse capítulo que a gente vai debater agora. E, na última parte, A Força do Lugar, com os capítulos 14 e 15, para encerrar o debate do livro, falando justamente dessas questões de articulação entre o local e o global, da força que os lugares, até como contraponto, as ações hegemônicas vindas de fora e assim sucessivamente. Bom, então começando o debate do capítulo 11, propriamente, ele diz o seguinte, na página 261, né, eu estou considerando a edição da EDUSP, né, de 2012, que é uma coleção organizada pela editora da Universidade de São Paulo, em que ela reuniu 19 obras, né, publicadas pelo Milton Santos ao longo das décadas de 60, 70, 80 e 90. Então, a minha paginação é com base nessas novas edições, né, na edição antiga, obviamente, teria uma outra paginação, na edição primeira, né, de 96. Então, na 261, ele diz o seguinte, o termo rede acaba sendo popular em virtude da sua polissemia, e ele se presta a ambiguidades. E o termo rede, de fato, ele é muito utilizado em diversas ciências, né. Quando a gente se remete aos primórdios do termo, a gente lembra, por exemplo, do Conte de Saint-Simon, lá na França. O filósofo Pierre Moussot vai trazer um debate muito forte a respeito do vocábulo do termo rede, que ele encontra uma abrangência e um uso muito grande nas ciências da saúde, né, nas ciências biológicas, na medicina, na biologia e etc., no sentido de entender a circulação sanguínea. O termo rede é utilizado para entender a rede de circulação de sangue, né, e de outros fluidos dentro dos corpos, e esse termo rede acaba sendo extrapolado para outras áreas, dentre as quais a geografia se insere como uma tributária do uso desse termo, né. E o Milton Santos prossegue dizendo o seguinte, que a rede pode ter definições que vão se enquadrar, ou seja, que vão se encaixar em matrizes diferentes, duas, para ser mais exato. Uma delas que vai considerar o dado material, ou seja, a materialidade da rede, o que a rede é, como ela está organizada, quais os fixos que ela tem, né, para usar o outro termo do próprio Milton Santos, e uma outra que também considera o dado social, os fluxos, novamente, utilizando o termo do próprio Milton, as relações que são ensejadas, que são trazidas por essa própria rede. Ou seja, ele continua até nessa própria página 262, dizendo o seguinte, a rede também é social e política, pelas pessoas, mensagens, valores. Então a gente não pode pensar a rede, isso é um alerta até, que o Milton faz, apenas como uma questão técnica, propriamente. Apenas como o material, apenas como uma ferrovia ou uma rodovia. Nós temos relações que perpassam essas redes, né. E o Milton Santos fecha esse tópico explicando o que é uma rede, dizendo o seguinte, que essa noção, essa ideia de espaço reticulado, de espaço formado por diversas redes, ele vem de uma construção planejada, deliberada, do espaço hidrográfico, como quadro de vida para responder aos estímulos da produção. Ou seja, nenhuma rede é construída ao acaso. E mesmo redes que são, num primeiro momento, naturais, uma rede hidrográfica, por exemplo, ela se materializa enquanto rede, ela se torna rede, a partir do momento em que a humanidade faz o uso dela. Ou seja, a partir do momento em que um rio é utilizado para transporte, para geração de energia elétrica, ele passa a ser parte de uma rede. E o Milton Santos prossegue dizendo o seguinte, nós temos o passado e o presente das redes, e elas podem ser examinadas a partir de dois enfoques. E esses dois enfoques não podem ser feitos de forma separada. O Milton Santos atenta para o fato de que esses dois enfoques precisam ser feitos de maneira conjunta e simultânea. Nós podemos ver as redes como processo. que seria aquilo que ele chama na página 262 e 263 de enfoque genético. O que seria redes vistas como processo? Nós entendermos o conjunto de relações, o conjunto de interações espaciais, para utilizar aqui um conceito do professor Roberto Lobato Correio, que ocorrem nas redes. Tudo aquilo que as redes propiciam, tudo aquilo que as redes proporcionam. Esse é um enfoque genético. Por outro lado, a gente também tem que estabelecer um enfoque atual, que nada mais é do que descrever e estudar tanto as quantidades como as qualidades técnicas das redes. Ou seja, o que seria um enfoque genético? Para dar um exemplo muito didático, a história da rede rodoviária brasileira. É um enfoque genético para o estudo da rede, no caso, a rede rodoviária brasileira. A história de todas as estradas, quando elas foram transformadas em rodovias, quando elas foram sendo duplicadas, estendidas, pavimentadas, etc. Isso é um enfoque genético. Agora, o enfoque atual é eu fazer um levantamento das rodovias hoje. Quantos quilômetros nós temos? Quantos são duplicados? Quantos são concedidos? Quantos pedaços nós temos? Qual que é o fluxo diário de veículos? Quantas pessoas trafegam? Isso é um enfoque atual. Porque eu estou falando do presente momento, fazendo uma análise quantitativa e qualitativa dessas redes técnicas. No caso, no meu exemplo aqui, da rede rodoviária. Então, nesse sentido, o Milton Santos, ele diz o seguinte, não basta você fazer só o atual ou só o genético. Porque se você entende o genético, você fez 50% do processo. Pois, se você não faz esse levantamento estatístico, essa análise qualitativa do enfoque atual das redes, você deixa de notar como ela se materializa e como a vida se dá nessas redes, no momento em que você redige o seu texto. O mesmo se aplica se você só faz uma análise do momento atual, se você só enfoca no período atual. Todas as redes têm uma história. Qual é essa história? A gente precisa saber. A rede rodoviária brasileira, hoje, é na configuração que nós temos, ela possui a configuração que nós vimos hoje, porque ela tem uma história. Foram escolhas, foram construções, foram momentos, foram tensões. Isso tudo faz parte do enfoque genético. Inclusive, até para iluminar o estudo desse enfoque genético, o próprio Milton Santos, ele traz três momentos. Seriam três grandes períodos, três grandes segmentos na produção das redes e na vida das próprias redes. Seria um momento pré-técnico, antes das técnicas, antes da revolução industrial e etc. Antes dos avanços técnico-tecnológicos. Um segundo período que seria o mecânico intermediário, que é pós-primeira revolução industrial, mas você ainda não tem uma incorporação do atributo informacional tão forte como a gente tem no período atual, inclusive. E esse período atual, inclusive, que é o terceiro, técnico-científico-informacional. Que, inclusive, cunha uma outra terminologia criada pelo próprio Milton de meio técnico-científico-informacional. Que é quando você articula os elementos da técnica, as técnicas de transporte, as técnicas de construção, as técnicas de engenharia, os sistemas de engenharia. A ciência, atrelada a essa incorporação técnica, ou seja, não é uma técnica simplesmente para uma aceleração, para uma ampliação de capacidade, para uma ampliação de fluidez, mas sim ela tem um conteúdo científico que não só auxilia no aprimoramento, mas que reforça, chancela e justifica o uso daquela rede. E o atributo informacional. Que hoje, todas as redes, materiais ou imateriais, transportam informação de uma forma ou de outra. E ele fecha esse item dizendo que quanto mais avança a civilização material, mais se impõe o caráter deliberado das redes. Ou seja, quanto mais a civilização avança, quanto mais a civilização produz o espaço, o caráter deliberado, planejado, pensado, das próprias redes, vai se impõe. Ou seja, quanto mais a gente tem uma racionalização da vida, maior é o planejamento e o caráter deliberado de todas essas redes. Bom, prosseguindo, ele vai trazer o Fernand Brodel, historiador francês, que debateu muito essa questão do tempo e que, inclusive, é bastante utilizado dentro da própria geografia, porque existe até uma brincadeira, vamos dizer assim, de que o Brodel era o historiador mais geógrafo que nós tivemos conhecimento, porque ele trazia a baila, a importância do espaço, não com uma precisão, não com um refinamento teórico, mas no sentido de entender que as coisas ocorrem dentro de uma base material. E dentro de uma base material organizada, dentro de uma base material articulada. Então, muitos dizem que o Fernand Brodel acaba sendo um dos historiadores que mais contribui com a geografia, por um entendimento muito interessante dos territórios, um entendimento muito interessante do próprio espaço geográfico, ainda que o Fernand Brodel não utilize essa terminologia espaço geográfico propriamente em suas obras. Mas o Fernand Brodel vai propor o quê? A ideia de tempo longo e tempo curto, sendo que esse tempo longo ele é marcado pelas estruturas e movimentos de fundo e o curto é característico das conjunturas. O que ele quer dizer com isso e o Milton Santos resgata nesse capítulo? Que até as redes, não só as redes, claro, elas têm tempos longos, uma permanência, uma refuncionalização, uma reestruturação, um rearranjo e tem tempos curtos que são justamente os momentos em que ocorrem essas transformações. Então, por isso que quando analisamos uma rede do ponto de vista estrutural e dos movimentos de fundo, ou seja, daquilo que dá base, daquilo que sustenta essa rede, nós temos um tempo longo. Vou voltar ao exemplo da rede rodoviária. Quando eu analiso a rede rodoviária brasileira desde o final do século XIX até o ano de 2020, tenho aí um tempo longo. Então, nesse tempo longo, o que eu consigo enxergar? O que eu consigo analisar? As estruturas e os movimentos de fundo que foram responsáveis pela construção e organização dessa rede rodoviária. Agora, como eu analiso os tempos curtos? Da seguinte forma. Por exemplo, quando eu pego, ao longo dessa história, a atuação do governo Juscelino Kubitschek, eu estou falando de um tempo curto. Dentro de uma história centenária, eu tive um período de cinco anos que foi responsável por uma série de transformações na rede rodoviária brasileira. Mas ela já existia antes dele e ela se amplia depois dele. Mas nesse caso, eu tenho um tempo curto. E essa noção, o Milton Santos diz para nós, na página 267, que ela deve ser complementada pela ideia de tempo rápido e tempo lento, que são qualidades relativas uma à outra. O que ele quer dizer com tempo rápido e tempo lento? Ele quer dizer que, em determinados momentos, você tem a aceleração de um processo e, ao mesmo tempo em que um determinado processo está acelerado, o outro está mais lento. E esse comparativo de um tempo rápido com um tempo lento, ele pode ser tanto dentro da mesma rede como entre redes diferentes. Porque, muitas vezes, o tempo rápido numa determinada rede o é graças à lentidão e vice-versa. Um processo quase que simultâneo e coexistente. Partindo dessas premissas, o Milton Santos traz um tópico cujo título é bastante característico e emblemático, um espaço não homogêneo e instável. Aquilo que até o próprio professor Roberto Lobato Corrêa vai chamar de seletividade espacial, que é uma prática espacial. São quatro itens que eu anotei aqui, muito simples e diretos, mas extremamente elucidativos. Primeiro deles, não há homogeneidade do espaço e das redes. As redes não são iguais. Elas possuem diferenças internas e diferenças entre redes diferentes, entre redes distintas. E que nem tudo é rede, porque nós temos zonas de baixa intensidade. É aquilo que nós chamamos de espaços opacos e espaços luminosos. Os espaços opacos, aqueles com menos luz ou sem luz, eles não estão necessariamente integrados a uma rede, porque se enquadraria naquilo que o Milton Santos chama de zonas de baixa intensidade. Isso é uma questão muito importante, por exemplo, para a gente pensar o sistema de transporte urbano numa metrópole como São Paulo. Nós temos zonas de baixa intensidade, que não são apenas zonas de baixa intensidade por lacunas do próprio Estado. Lacunas, muitas vezes, do próprio capital privado. Não atender um determinado bairro e não atender um determinado distrito num certo horário, num certo dia da semana. Nós temos essas chamadas zonas de baixa intensidade. Se a gente for entender o transporte coletivo urbano em São Paulo como uma rede, e que eu acredito que ele deva ser entendido dessa forma, nós temos muitas zonas de baixa intensidade. Não só no município, mas como na metrópole, no Estado, e, por que não, no planeta como um todo. E nós temos, no mesmo subespaço, numa mesma fração do espaço, uma superposição de redes. Sobreposição, né? Incluindo as principais e as tributárias. Ou seja, nós temos esse diálogo, essa concatenação entre as redes que são as mais relevantes, as troncais, aquelas que participam dos maiores fluxos, dos principais fluxos, e aquelas que são tributárias, que alimentam esses outros fluxos principais. E que tudo isso leva, em última análise, à chamada guerra dos lugares e às chamadas vantagens comparativas. E aí eu trago o exemplo da indústria. Uma indústria altamente dinâmica, em tecnologia, em capital, em uso de maquinário, ela não pode ficar alijada, deslocada de uma rede mais dinâmica. Não dá pra gente pensar uma empresa, por exemplo, de tecnologia da informação colocada numa área de reserva ambiental, onde sequer tenha sinal de telefonia. Por quê? Porque essa empresa é intensa em tecnologia. Então ela precisa estar aonde? Nas áreas dentro daquele espaço geográfico, em que existam redes, e aí é no plural, redes, que propiciem para aquela empresa que a sua atividade ocorra da forma mais fluida possível. Então nós temos, de fato, uma disputa entre lugares por ofertar mais condições para umas e para outras corporações. E nós temos vantagens comparativas. Alguns lugares são, via de regra, para a empresa, para aquela corporação, melhores do que outros, dependendo da atividade que aquela empresa exerce e dependendo da demanda que aquela empresa tem em relação ao território. E a partir disso, o Milton Santos vai trazer um outro item chamado O Global e o Local, e que a partir dele a gente vai reconhecer três níveis de solidariedade. Um nível mundial, um nível territorial considerando o país e o Estado, Estado com E maiúsculo, ou seja, a formação sócio-espacial, território nacional soberano, e o lugar. Ou seja, você sai desde o seu bairro e passa até a escala planetária. E quem que permite essas conexões? As redes. São exemplos muito básicos, como eu consegui mandar uma mensagem de WhatsApp para Londres agora. Quer dizer, eu saio do lugar, posaço, passo para a escala nacional Brasil, chego na escala planetária, conectando o Brasil ao Reino Unido. Esse é um dos exemplos. Nós temos vários nesse sentido. E o Milton Santos brilhantemente diz para nós o seguinte, que as redes são um veículo de um movimento dialético que, de uma parte ao mundo, opõe o território e o lugar. E de outra parte, confronta o lugar ao território tomado como mundo. O que ele quer dizer com isso? Que as redes, ao mesmo tempo que unem essas três escalas, esses três níveis de solidariedade, ela os contrapõe, ela os coloca em tensão. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que eu posso me comunicar pelo WhatsApp daqui de Osasco ou Londres, eu tenho serviços que muitas vezes eu não desejo que sejam oferecidos a mim, mas que eles são oferecidos. E determinadas modificações que eu não gostaria que fossem feitas acabam sendo em prol de uma racionalidade global, ou seja, em prol de uma rede de alcance planetário. Inclusive, é graças a essa rede de alcance planetário que essa reunião é possível. Não só essa, mas uma série de outras redes, só para a gente ficar em alguns exemplos aqui. E que, portanto, aí eu presumo que ele feche com chave de ouro e de fato ele o faz, que a existência das redes é inseparável da questão do poder. A divisão territorial do trabalho resultante disso tudo atribui a alguns atores um papel privilegiado na organização do espaço. Isso aqui é brilhante, por um motivo muito simples. É graças a toda essa difusão tecnológica, é graças a essa superposição, esse diálogo, essa tensão entre as redes, que determinados atores se destacam. No exemplo que eu citei no WhatsApp, nós temos um ator em estar. No exemplo que nós estamos usando nesse exato momento para nos comunicar, nós temos um ator poderosíssimo, que não fornece essa plataforma por livre e espontânea vontade e por um desejo e sonho de um mundo melhor. Existe uma intenção, existe uma intencionalidade por trás. Esse fornecimento aqui não é algo aleatório, muito menos gratuito, ao contrário do que nos fazem crer. Partindo para o antepenúltimo tópico, a rede e as dialéticas no território na página 271, ele está falando das questões do trabalho, do trabalho local, do trabalho nacional e da dependência que ambos têm da infraestrutura. E que o trabalho local, ele depende dessas infraestruturas existentes no próprio local. E ele depende da divisão do trabalho nacional. Ou seja, tudo o que acontece em todos os locais dentro do território brasileiro dependem da divisão territorial do trabalho brasileira. Não importa se é uma atividade altamente intensa em tecnologia, não importa se é uma atividade pouco dependente de tecnologia, uma atividade mais simples ou muito elaborada. Todas elas se enquadram numa divisão do trabalho nacional. São esses segmentos locais da configuração territorial, são esses lugares que condicionam o processo direto da produção, a demanda de mão de obra, de tempo e de capital. O que ele está querendo dizer com isso? Que cada lugar tem uma demanda, cada lugar tem um conjunto de necessidades. E que é esse conjunto de necessidades que quando você faz a soma total condiciona o processo direto de produção. Porque no limite, independentemente da intensidade tecnológica da atividade, todas elas produzem alguma coisa. o próprio Milton Santos traz no outro livro dele, O Espaço Dividido, de 79, o circuito superior e o circuito inferior. Para dar um exemplo muito didático e até caricato, o circuito superior é um banco. Esses grandes bancos que nós temos no Brasil e em vários países do mundo, é o que ele chama de circuito superior. Mão de obra qualificada, altíssima tecnologia, uso intenso de capital. E o que seria o inferior? O vendedor ambulante na porta de um terminal de ônibus, por exemplo. Só que no limite os dois produzem. tanto esse vendedor na porta de um terminal como esse banco. Então os dois condicionam o processo direto da produção. Os dois têm mão de obra, os dois têm capital. Claro, não estou colocando em patamares semelhantes. São coisas bem distintas. Mas todos eles participam desse processo. Todos eles produzem algo. E que, portanto, nós temos nesse sentido o trabalho local e o trabalho nacional. O trabalho nacional, sim, ele envolve grandes escolhas produtivas e socioculturais. ele envolve um planejamento territorial vindo de um governo federal. Ele implica, como diz o Milton Santos, uma repartição subordinada de recursos, oportunidades e competências. Ou seja, ele define o que cada porção do território vai fazer ou não vai. E que todas essas partes que eu cito aqui no raciocínio têm uma submissão a normas que geram relações ali naquele ponto e externas. O que eu quero dizer com isso? Ora, tanto para esse banco como para esse vendedor, nós temos leis. Leis diferentes, porém leis que vão ser aplicadas conforme cada contexto, mas que em linhas gerais são exercícios e práticas estatais, que nesse caso se enquadram no que o Milton chama de trabalho nacional, para organizar o espaço. O grande organizador do espaço é o Estado, o espaço nacional, o território nacional. Então, é muito difícil nós pensarmos, sobretudo nos dias de hoje, um território sem Estado, porque ele acaba sendo o grande agente organizador. Em todos os sentidos, tanto da vida pública como até da vida privada, tanto da sociedade civil como das empresas e das próprias atividades públicas do próprio Estado. Saúde, educação, segurança pública, transportes, etc. Moradia, alimentação e assim por diante. E, por fim, ele termina dizendo que nós temos uma importância muito grande das cidades locais como pontos de comando técnico e que este comando se baseia na configuração técnica do território, na densidade técnica do território e também na densidade funcional. Ou seja, as cidades locais são extremamente importantes para comandar a produção, o processo produtivo. E, para encerrar, ele debate as redes, a competitividade, o imperativo da fluidez, dizendo que a fluidez é relativa, porque você precisa de uma renovação técnica constante, ou seja, um volume, um nível de aprimoramento muito grande para que o espaço continue, melhor dizendo, para que as redes continuem fluidas, para que as atividades econômicas continuem ocorrendo sem grandes entraves, sem grandes problemas. E que essa fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas. E as redes técnicas são um dos suportes da chamada competitividade. E que a fluidez é, ao mesmo tempo, causa, condição e resultado. Ou seja, é graças à fluidez que nós temos? A competitividade. A competitividade só existe se tiver fluidez. E como resultado disso tudo, nós temos a fluidez. Interessantíssima essa passagem para a gente entender que a fluidez ela está em todas as pontas desse processo, em certo sentido. E uma frase brilhante na página 275, que conversa bastante com esse nosso grupo, que diz, não basta pois produzir. É indispensável pôr a produção em movimento. Em realidade, não é mais a produção que preside a circulação, mas é esta que conforma a produção. Ou seja, a produção parada não se realiza. O lucro não se realiza se você não fazer a mercadoria circular, em última análise. E que a fluidez atual vai resultar de três possibilidades que atuam de forma conjunta. Formas perfeitas universais, ou seja, você tem que ter uma certa padronização para que a fluidez possa ser, de fato, efetivada. Normas universais e desregulação universal, ou seja, tornar os territórios mais porosos possíveis, ou seja, para que você possa atravessá-los com o menor número de entraves possíveis. E informação e discurso universais. Ou seja, se você quer fluidez na informação, você não pode ter barreiras tanto no plano da informação, propriamente dita, como no plano do discurso. Ou seja, se o WhatsApp quer ser utilizado, por exemplo, em países do Sudeste, Asiático, ele precisa criar um discurso que gere, primeiro, uma aceitação por parte de quem vai usar e que gere uma liberação por parte do Estado. Porque são os Estados que definem se um WhatsApp, um Google, por exemplo, pode ser utilizado em um determinado país ou não. É só ver a briga que a China teve com a Google, por exemplo, por intermédio da Huawei, para ficar aqui em outro exemplo. E que essa produção da fluidez é um empreendimento conjunto do poder público e do setor privado. E as conclusões do próprio Milton dizendo que as redes são virtuais e ao mesmo tempo reais. As redes são técnicas e também sociais. Essas redes são materiais e também são viventes. Ou seja, você tem a vida ocorrendo nessas redes, através dessas redes, por essas redes e para essas redes. E que o alargamento dos contextos permitido pela eficácia das redes gera a diminuição do espaço de produção, da arena de produção e o alargamento da sua área. O que ele quer dizer com isso? Você consegue produzir mais em menos espaço e articular mais pontos no território graças ao processo produtivo. Acho que o agronegócio é um exemplo muito didático disso. Não só no Brasil, como se diga. Que nós temos também um intercâmbio mais eficiente sobre áreas maiores. Graças às redes, nós atingimos mais lugares em templos mais curtos. E que a divisão social do trabalho se edifica sobre essa base, assim como a própria competição. Então perceba como as redes entrelaçam todos os aspectos da vida, tanto aspectos materiais como imateriais. As redes são, pois, ao mesmo tempo, concentradoras e dispersoras, condutoras de forças centrípetas, ou seja, forças que atraem e forças que expulsam, como diria o Milton, forças centrípetas. O que ele quer dizer com isso? A rede, ao mesmo tempo que permite a concentração de determinadas atividades, determinados produtos, determinados serviços, em alguns pontos, ela também pode distribuí-las por outros locais. A rede, ao mesmo tempo que ela consegue atrair para determinados locais um certo conjunto de atividades, ela também consegue espalhar esse mesmo conjunto de atividades. E que, portanto, as redes integram e desintegra. As redes destroem recortes espaciais antigos e criam novos. Isso é brilhante. E que, uma última passagem dele, o fato de que a rede é global e local, una e múltipla, estável e dinâmica, faz com que a sua realidade, vista num movimento de conjunto, revele a superposição de vários sistemas lógicos, a mistura de várias racionalidades, cujo ajustamento, aliás, é presidido pelo mercado e pelo poder público, mas, sobretudo, pela própria estrutura socioespacial. E eu encerro a minha apresentação dizendo o seguinte, é da natureza e organização da própria rede reunir processos que são contraditórios, mas que ocorrem de forma simultânea e que, por serem contraditórios, ocorrem de forma simultânea. O que eu quero dizer com isso? Que a rede, ela tem a possibilidade de reunir, mas ela tem a possibilidade de expulsar. A rede tem a possibilidade de levar algo novo e, ao mesmo tempo que ela leva algo novo, ela exclui algo velho. E que a rede que tem o poder de modernizar, ela tem o poder de excluir. Então, quando a gente fala em guerra de lugares, seletividade espacial, modernização excludente, isso tudo se dá graças às redes. Porque uma ferrovia moderna, por exemplo, exclui vendedores ambulantes que utilizavam a lentidão dos trens para poder fazer seu converso. Um sistema de corredores de ônibus, por exemplo, ele pode ser muito bom para quem os utiliza, mas ele pode ser excludente para outras pessoas. dentre uma série de outros exemplos. Nós temos aí com redes técnicas e podem ser redes materiais, fluxos materiais e materiais e assim por diante. Então, trata-se de um texto riquíssimo, de um texto que traz uma multiplicidade de debates muito grande e que, tal como todo livro, ele conclui deixando uma série de ensejos para serem debatidos posteriormente por todos aqueles que lerão e que irão se aventurar nessa obra aqui que me permitam um ponto de vista muito pessoal. É uma das mais fabulosas que eu já consegui ter contato. Não tive contato com muitas, claro, mas que eu já consegui ter contato e se um dia perguntarem a mim, Bruno, qual obra você acha que eu, qual obra você me recomenda para eu ver a genialidade de Milton Santos? Eu simplesmente faço isso. A natureza do espaço. Muito obrigado, gente. A produção, arte e edição desse podcast é feita por mim, Gabriela Carrasco, estudante de Geografia da Unifesp, Campo Zona Leste e bolsista de extensão pelo grupo Rede Mobilidade Periferias. Este é o quarto e último episódio da segunda temporada do Ponto de Partida. É importante curtir a página da Rede Mobilidade Periferias no Face e Instagram. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos em todas as mídias como Rede Mobilidade Periferias. Até a próxima temporada.